Estou muito feliz em estar fazendo parte desse projeto incrível com o Balneário Shopping, que visa levar muita arte que faz história. Criar um despertar artístico possibilitando muita arte nos aproxima da nossa naturalidade e de uma maior conexão à beleza, que com certeza trará ao Shopping um universo de experiências de vida. A arte precisa contar história para pertencer à existência da vida. E eu estou aqui contando um pouco da minha para te inspirar a enxergar a sua, sendo ela tão bela, única, original como toda a vida é. E aí